E a gente sabe que, em período eleitoral, os aproveitadores aparecem. Mas eu falo assim, que a população de Quatro Pontes é muito inteligente e ela sabe distinguir quem é quem. Ela sabe quem tem um perfil de direita e quem tem um perfil de esquerda. Ela sabe, não é as palavras que convencem, é o dia a dia, o histórico de cada candidato, de cada pessoa. Então, eu vejo que isso pode tentar ser usado por algumas pessoas, com toda certeza, não só em Quatro Pontes, mas em toda a região. A polarização ficou muito grande no Brasil e muitas pessoas vão tentar aproveitar disso. Mas, sem dúvida, a população sabe escolher muito bem. A gente tem observado na nossa micro região, por sinal, uma região que é bastante favorável ao Bolsonaro. Os municípios tiveram uma votação muito grande para o Bolsonaro. E o que a gente percebe hoje, nesse período de pré-campanha, são algumas lideranças criando o PL, que é o partido do Bolsonaro, ou reativando, ou, enfim, usando o partido e até mesmo a imagem do Bolsonaro para se favorecer de alguma maneira. Você imagina que lá em Quatro Pontes também vai ser isso? Ah, eu acredito que possa acontecer, né? Como eu falei, oportunistas aparecem em todos os lugares. Mas, como eu disse, não é as palavras que te colocam como bolsonarista ou não. Eu acho que é as tuas ações no dia a dia, uma pessoa que é empreendedor, que sempre defendeu o livre comércio, que sempre defendeu a oferta e demanda. Isso, sim, são princípios de direita.